Depois que foi deferido a marca para obter o certificado, tem que pagar mais alguma coisa? Tipo, no caso a empresa que prestou o serviço, acabou a questão do trabalho da empresa, agora é só esperar 10 anos para entrar em contato para renovar, se eu quiser renovar? Você tem que ver qual foi o contrato que você prestou, que você assinou com essa empresa. Primeiro detalhe, depois que você recebeu o certificado, que já pagou o deferimento, você tem que continuar monitorando a tua marca, tem que ter um responsável legal pela tua marca, isso é uma exigência, tá? Se não tem uma empresa monitorando a tua marca, você tem que ser o responsável legal da tua marca para ficar monitorando ela durante os 10 anos. Porque se não, nesse período de 10 anos, pode acontecer pedido de caducidade, pedido de anulação. E aí, se ninguém estiver monitorando, ninguém estiver responsável pela marca, você pode ter o teu pedido arquivado porque você não estava monitorando essa marca. É fundamental para o teu processo, para o teu pedido de registro, sempre haver um procurador responsável pela essa marca. Outro detalhe, o INPI não vai entrar em contato com você. O INPI não vai mandar um aviso para você que a tua marca está vencendo o prazo e precisa ser renovada. Você tem que estar monitorando isso. E aí, o que eu vejo com muita frequência, é empreendedores não contratando uma empresa para fazer esse monitoramento, esquecendo de acompanhar os seus pedidos de registro, passa-se 10 anos, e aí a marca é arquivada por falta de acompanhamento, por falta de monitoramento, você perde a tua marca. Até a próxima aula, forte abraço, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma